Vamos lá, pessoal, com muito carinho, estou aqui para mais uma aula, para que possa ajudar você a fazer a diferença na sua vida, tá bom? A pergunta é, professor Júlio, cabe uso campeão de carros, motos, caminhão? Então, você que está aqui fazendo a pós-graduação em uso campeão, você que está fazendo o curso de uso campeão comigo, você já tem noção que sim, cabe uso campeão de bens móveis e imóveis. Mas qual é a fundamentação disso? Quais são os casos práticos em relação a isso? Então, é isso que eu quero conversar com você, tá? Quando nós falamos de uso campeão de bens móveis, é possível, inclusive nós vamos ter aula em breve de uso campeão de servidão, uso campeão de marcas e patentes, nós vamos fechar com as 36 espécies de uso campeão, então fique tranquilo, só está começando a nossa pós em uso campeão, só está começando o nosso curso de uso campeão, tem muita coisa para a gente falar, para entender, né? Professor, mas eu já aprendi muito, tem mais conteúdo, muito mais, você acha que aprendeu? Você não viu nada ainda, não chegamos nem na cereja do bolo, tá bom? Então, vem comigo, vem aprender de verdade, sem loucura, sem viajar na maionese, né? Sem prometer honorários, a intenção é ajudar você, tá bom? Olha só, quando eu falo de uso campeão, o que eu quero trazer? Existe sim a possibilidade de fazer uso campeão de imóvel, nós temos mais 36 espécies de uso campeão para bem imóvel, imóvel, casa, terreno, apartamento, mas de bem imóvel, que é carro, moto, bicicleta, uso campeão, caminhão, que é muito comum, barco, avião, esquecido, né? Carro, tiro, esquecido, e dá para fazer uso campeão sim, então dá para fazer, e falo mais, quando nós vamos fazer isso? Você que é advogado, advogada, sabe que legal você fazer? Ter amizade com o despachante, despachante, e falar do seu serviço, que você faz esse serviço? Tem muito despachante que tenta regularizar um imóvel, ou melhor, um bem imóvel, né? Um carro, uma moto, um caminhão, bem imóvel, a gente ficando aqui. Tem muito despachante que tenta e não consegue, não consegue regularizar, por quê? Porque não tem como, não consegue via Detran, Sinatran, entre outros, não consegue. Então aí que entra você, como advogada, advogada parceiro desse despachante, né? Para que ele possa te indicar. Por quê? Carro clonado, chachis, esse chachis é extravalinho, vai parar de bípeda, né? Remarcado, documento sumido, extraviado, uso campeão que vai resolver. Eu nunca vou esquecer do caso do Luiz Cláudio Piolho, o sob nome é Piolho. Ganhamos a ação desse campeão e regularizamos o veículo dele. Regularizamos o veículo dele. Do caso do Nelson também, o Nelson, professor de Direito de Família, ele tinha um carro do avô, mas sumiu o documento, não conseguia a segunda via, com o uso campeão que resolveu. O caso do Iganio, o Iganio comprou um carro clonado, foi o uso campeão que realizou o carro dele. Remarcação de chachis, né? Trabalhinho. Então, isso acontece com o carro, principalmente moto, caminhão, é uma realidade. Então, uso campeão de bem móvel, móvel, cap. Professor, conceito, modalidades, requisitos, vamos bater um papo sobre isso, vamos embora, vamos viajar juntos por esse maravilhoso mundo do uso campeão. O uso campeão de bem móvel também é uma forma originária de aquisição de propriedade. Propriedade de bem móvel. Então, é uma forma originária, é uma forma de aquisição de propriedade de coisa móvel. Inclusive, isso aparece nos termos da lei. A lei é o Código Civil, né? Nós temos o artigo 1260 a 1262, então 1260 e 1262, do Código Civil de 2002, o último código. Em relação aos horários, é cobrado para fazer um uso campeão de bem móvel, normalmente 10% do valor, de 10% a 20% do valor do bem, tá? Do carro, na moto, é o valor que é cobrado, sendo cobrado o mínimo, o valor de 6 mil reais. Ah, professor, mas eu tenho uma moto, o cliente apareceu para fazer o uso campeão, se eu cobrar 6, ele não quer fazer a moto, eu valer 3. Não tem jeito. Então, é um caso que não compende, você pode tentar a deficiência pública. Porque a tabela da UB, ela limita os valores. O advogado não pode cobrar menos, né? Porque a tabela da UB, se ele está cometendo uma infração ética, tá? Então, cuidado com isso. Quando eu falo de uso campeão, então, o limite, normalmente é cobrado 6 mil reais, 5 mil reais, né? Dependendo do bem móvel. Esse uso campeão, ele trata-se, sim, de aquisição originária, fato, pois torna, né, aquele que usa o capi, usa o capil, usa o capir, né? Como o pessoal fala. O único proprietário do dono, proprietário do bem móvel, né? Sem documento, em virtude de uma situação de roubo, furto, acontece muito, gente. Muitas vezes, esse uso campeão esquecido é um grande nicho de mercado para ajudar as pessoas, porque as pessoas não sabem nem que existe isso. Quando eu falo as pessoas, não é só o leigo, muitos advogados, advogadas, né? É uma realidade. Vamos trabalhar com o primeiro uso campeão. O primeiro uso campeão é o uso campeão ordinário, ou ordinária, pode ser chamado de ordinária também, e também é chamado de comum. Lembrando que nós estamos falando nesse momento de uso campeão de bem móvel, tá? 36 espécies, em relação ao uso campeão de bem móvel, só tem duas, tá? O uso campeão ordinário é aquela modalidade de uso campeão de bem móvel que permite a aquisição, permite a aquisição da propriedade de uma coisa móvel a quem possuí-la como sua, né? De forma contínua, incontestadamente, por três anos. Esse uso campeão, três anos. Passa rápido, né? É bem móvel, carro, moto, caminhão, jet ski, barca, né? Então, três anos. Três anos, mas eu preciso ter um contratinho de gaveta, um recibo de compra e venda, se for um automóvel, se for um caminhão, se for uma moto, assinado, eu preciso ter algum documento chamado de justo título. Documento e boa-fé. Justo título é qualquer documento escrito, qualquer documento, hein? Formal de partilha, carta de indicação, carta de maturação, qualquer documento escrito. Eu tenho que comprovar a boa-fé e tenho que ter esse documento escrito. Três anos de posse. São requisitos para o uso campeão. A posse, do bem, claro. Eu vou provar através da enfeitoria, as manutenções, às vezes eu mandei pintar, pego o recibo lá do pintor, né? Da flunaria, pintura, mecânico, pago IPVA, ou, às vezes, não pago IPVA, não tenho documento, mas eu pago alguma coisa. Pode ser combustível também, pego a nota fiscal no pouso de gasolina. Então, pode ser o diesel, álcool, né? Gás. Hoje tem carro elétrico, hein? Muito carro elétrico, inclusive. Então, eu tenho que provar. Requisitos desse uso campeão. Tem que ter um justo título. Tem que ter um documento escrito, não importa qual. E tem que ter boa-fé. Justo título é qualquer documento que, em tese, teria demonstrado a boa-fé. Demonstra que é apto a permitir a transação da propriedade de um objeto ao seu adquirente. Pode ser qualquer documento. Contrato de gaveta, inclusive, tá? Contrato de uma folha, copia e cola do Google. Pode ser. Eu preciso desse justo título. E é entendido como justo título, inclusive, o recibo de compra e venda, tá? O recibo de compra e venda emitido por alguém que passava pelo real proprietário, que tinha a posse da coisa, é reconhecido como justo título. A boa-fé, também, requisito desse uso campeão, ela é aquela boa-fé subjetiva. Montou aí? Subjetiva. Ela é uma boa-fé consistente do fato do desconhecimento ou na ignorância sobre a existência de um vício ou defeito que impede a aquisição da propriedade, tá? Mas devemos, também, considerar como ignorância, de acordo com as circunstâncias, pois, em determinados casos, faz-se duvidosa, sim, isso é fato, a alegação de ignorância. E a boa-fé é o requisito mais difícil de ser comprovado em uma ação dos campeões de bem-móvel. Mas dá pra provar também, tá bom? Posse tem que ser contínua e incontestada, é requisito também. Lembrando que a posse contínua e incontestada é aquela exercida sem interrupção, sem ter que ter desafiada, né? Uma posse sem questionamento. É a chamada posse imãs e pacífica. Lá no seu capítulo judicial, do bem imóvel, nós provamos com a certidão inscribido orcível. Aqui, também, certidão inscribido orcível é prova da posse imãs e pacífica, sim. Mesmo que seja um caminhão, um carro, uma moto, provoca ninguém, troca uma ação contra mim, reintegração de posse, busca e apreensão, né? Outro requisito necessário para esse uso campeão também, a posse por três anos, já tinha falado sobre isso, trata-se de um requisito objetivo, consistente, sim, no cúmputo do tempo. Em havendo o justo título, podemos utilizá-lo como marco de início de contagem. Eu trago pra você que, cumpridos os requisitos, o indivíduo passa a ter a propriedade, é uma ação que não tem réu, né? Também é uma ação declaratória também, assim como o bem imóvel, sede de uso campeão também é, cumpridos os requisitos, desse modo, cumpridos os requisitos, o indivíduo passa a ser proprietário do bem, a ação visa, né? Tão somente dar conhecimento, erga ordens, a aquisição ordinária do bem, sendo, portanto, uma sentença declaratória, tá? Lembrando que, em regra, eu posso fazer a extrajudicial também, só que a gente não consegue nem fazer o uso campeão de bem imóvel, extrajudicial, né? É uma mentira que vende na internet, imagine conseguir fazer o de bem imóvel. Tudo bem, tem cartório que faz, cartório que é atualizado, que é estudioso, né? Cartório que realmente a coisa anda, mas não é a realidade do nosso país, tá? Mas nada impede, poderemos usufruir, sim, do tabelhão de notas, do tabelhão de notas, não, perdão, do tabelhão, né? Tabelhão de notas vai fazer outra coisa, né? Perdão, tabelhão de notas, sim, tabelhão de notas que vai fazer, o professor fez confusão, hoje o professor fez mais de 35 notas devolutivas para um cartório. Então, você imagina, a cabeça não fica, né? Mas, de fato, o tabelhão de notas, sim, o tabelhão vai lavrar a escritura pública de uso campeão, que é obrigatório, e eu posso tentar fazer esse registro no DETRAN. Mas, na prática, não tem dado certo, não orienta você a fazer isso, só se você chamar a informação que aquele cartório da cidade faz a escritura pública, o tabelhão de notas, retificando, sim, o tabelhão de notas, me veio na mente o tabelhão, existe o tabelhão de notas e temos também o cartório de protesto. E como eu fiz muita nota devolutiva, hoje, para cartório de protesto, porque eu advogo para esse cartório já há anos, ficou na mente que eu fiz o tabelhão de notas, o tabelhão de notas, de fato, que vai lá para a escritura pública. Quero ver se eu consegui registrar isso. Então, cuidado, hein? Já fica dada a dica aqui. Vamos lá, mais uma dica importante também. Além do uso campeão ordinário, para bens móveis, existe o uso campeão extraordinário, ou extraordinário, tanto faz. E também, esse uso campeão, também, ele existe aqui no uso campeão de bens móveis. Então, é possível. Por exemplo, aquele que permite a aquisição da propriedade de um bem móvel, coisa móvel, pela posse contínua e incontestada por cinco anos. Veja que o ordinário é o ordinário é três. Tem que ter justo título e boa fé. Aqui não precisa ter justo título e muito menos boa fé. Aqui não precisa ter documento nenhum. Mas eu preciso ter cinco anos de posse. Veja que aqui não cabe a tese da soma da posse. Não, não cabe em regra. Tem discussões doutrinárias jurisprudenciais. E aqui também, muitas vezes, eu também acho que não posso fazer, porque já tem um carro, uma moto no nome. Nada a ver. Posso ter dez imóveis no nome, eu posso fazer uso campeão, sim. Porque não é um uso campeão de bem imóvel. Lembrando que o bem imóvel também pode ter vários outros imóveis no nome. Só que lá no uso campeão funcional especial, não. Aqui esquece o imóvel, para não confundir, no bem imóvel. Posso ter vários imóveis no nome. Posso ter vários bens móveis no nome também. Vários carros, motos, caminhões. E posso fazer uso campeão. Então, não necessariamente tem que ser o único bem imóvel que eu tenha para fazer uso campeão. Eu não posso ter outro? Pode sim. Aqui não tem essa regra. Ok? Esse uso campeão extraordinário para bem imóvel, é importante lembrar, cinco anos. Independente da existência de justo título e boa fé. São requisitos para esse uso campeão. Cinco anos de posse. A posse tem que ser contínua e incontestada também. Que é aquela exercida, já falamos sobre isso. Sem interrupções e sem ter sido desafiada, questionada, né? É a chamada posse mais pacífica. Posse por cinco anos. E lembrando que esse uso campeão é muito interessante porque eu não preciso, realmente eu não preciso documento nenhum, tá? Documento nenhum. Isso é muito bom. Como que eu faço essa petição de uso campeão de veículos sem documento ou placa amarela, não sou julho? Vai seguir os requisitos do artigo 319. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamento e pedido. É normal. Nada muda. Não tem nada diferente, nada estranho nesse sentido. É muito simples, tá? A fundamentação você vai usar, é essa que eu te falei. Nós temos, então, o uso campeão em regra. Temos o uso campeão de bem imóvel e imóvel. Então, bem claro isso. Nós vamos estudar isso, vamos fundamentar isso com base no artigo 1260 até o 1262. Agora sim, você está craque nesse assunto. Lembrando que bem imóvel só temos o quê? Só temos duas espécies de uso campeão. Bem imóvel mais 26, tá bom? Um abraço e até a próxima.